Pessoal, vamos falar da eleição de recall na Califórnia. Sim, o governador da Califórnia pode ser retirado do cargo hoje e quem tem mais chance de entrar no lugar dele é um republicano chamado Larry Elder. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Sir Isaac Newton Ancap, meu ex-presidente comeu um bezerro e colonoscopia democrática. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu estou usando hoje uma camisa do canal do Marco Batalha. Olha que legal, tem essa camisa lá no site pimenta-no-café.com.br barra visão libertária, tem um link na descrição aí. E lógico, não deixe de conhecer o canal do Marco Batalha, que é muito bacana também. Muita teoria legal, muito vídeo bacana lá. Pois bem, eleição de recall é uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem essa possibilidade. Varia de estado para estado como pode ser feita essa eleição, mas tipicamente um determinado número de eleitores precisa assinar um abaixo-assinado reconhecido, com autenticação das assinaturas e reconhecimento e coisa e tal. E se chegar nesse número de assinaturas, é convocada uma eleição de recall. Nessa eleição de recall, a primeira pergunta que se faz é você deseja tirar o governador? Sim ou não? Se a maioria tiver a votar sim nessa questão, aí tem uma outra questão que é no caso de recall do governador, quem você gostaria que assumisse o cargo? E aí vem uma lista com um monte de candidatos. E aí você escolhe qual candidato que você quer. Então você vai votar duas coisas, vai votar se você quer ou não, e de qualquer forma é bom você votar no candidato, porque se ganhar o sim, vai ser um daqueles candidatos ali. O Gary Nielsen, que é o governador da Califórnia, é um democrata extremamente esquerdista que está sendo muito criticado justamente pelas medidas contra a pandemia lá. Lá, como a coisa já está passando, a pandemia já está ficando coisa do passado, já está aparecendo cada vez mais o absurdo que foram essas medidas contra a pandemia em termos de autoritarismo. Isso tem feito muita gente repensar os conceitos por lá. Eu espero que um dia isso chegue por aqui também. Mas enfim, ele está enfrentando, portanto, essa iniciativa. Infelizmente, pelas pesquisas, o que tudo indica é que ele deve continuar no cargo. Tudo indica que a maior parte dos votos vai ser não na primeira pergunta, então ele não vai sair do voto. Mas é aquele negócio. As últimas pesquisas têm mostrado que está diminuindo essa margem. Pode ser que dê uma surpresa aí. Vamos ver. Então, além das medidas absurdas, existem uma série de hipocrisias que foram feitas lá, do tipo, ele proibiu o restaurante de funcionar. No entanto, tem um restaurante famoso lá, chamado Lavanderia. Acredite, é isso aí o nome do restaurante. É super chique o restaurante. Ele abriu o restaurante só para ele ir com os amigos jantar naquele restaurante. Então, para você ver o absurdo. O pessoal do restaurante ficou tão puto com isso, afinal você está proibido de abrir restaurante e o cara pede um negócio desse, eles tiveram que atender, porque o governador da Califórnia, vão falar o quê? Não, né? E acabaram vazando o vídeo dele jantando lá no restaurante e, cara, é hipocrisia. É o que a gente está falando. Esse pessoal todo aí que fica com essas normas de pandemia e coisa e tal, só quem acredita nisso é o otário do povão. Eles mesmos não acreditam em nada. Eles mesmos sabem que é tudo história. Mas, enfim, estou desviando do assunto e eu não posso falar desse assunto aqui no YouTube, porque o YouTube não gosta da minha opinião sobre a pandemia. Pois bem, então vai ter a eleição de recall hoje, ao longo do dia. Lá, como é tradicional lá nos Estados Unidos, tem votação pelos Correios e coisa e tal. E, como eu falei, vai ser ao longo do dia, a contagem vai levar um tempo, provavelmente só amanhã a gente vai ter esse resultado. o competidor que tem maior chance de ganhar, como eu disse, a maior chance, a principal chance é ele continuar no cargo. É o que está mais certo. Mas pode acontecer de ganhar o Larry Elder, que ele nem é da Califórnia, ele é da Geórgia, mas ele se candidatou na Califórnia, as leis lá permitem isso, e dos outros candidatos todos, é o que está com maior aprovação. principalmente por causa de um fenômeno curioso, que é a mídia atacando ele. Cara, é um absurdo o que a mídia está fazendo com o cara. Eu fiz um vídeo sobre isso, lá no Visão Libertária, chamado A Democracia com Buracos, da Califórnia, em que tem jornal lá falando, chamando ele de supremacista branco. É, eu juro pro... É, o Larry Elder, estão falando isso dele. Aí teve um outro caso, que, olha só, uma eleitora democrata vestida com uma fantasia de gorila jogou ovo nele. Ele estava andando na rua, na Califórnia, fazendo campanha, uma eleitora democrata vestida de gorila tampou ovo nele. Em qualquer lugar, isso seria considerado um absurdo, não é mesmo? Pois é, na Califórnia deixaram passar lá, a mulher fugiu, saiu, ninguém fez nada e coisa e tal. Olha que coisa, né? É o que eu falo pra vocês, a esquerda adora dizer que é contra o racismo, que é a favor da igualdade. Não, meu amigo. A esquerda, ela só é a favor da esquerda mesmo. Esse pessoal de pauta identitária, da política, eles só querem saber, é da política mesmo. Esquece. Tu acha que eles são a favor de homossexual, a favor de negro, de igualdade, de mulher, de feminismo? Não. Eles usam isso pra ganhar apoio na sociedade. No final, eles não são a favor de nada disso. Eles só querem avançar a agenda deles de autoritarismo e maior controle da população, né? Enfim. Um absurdo. E pior, foi como a imprensa noticiou isso. Quer ver? Como eu falei, então, teve a mulher que jogou um ovo no Larry Elder vestido de gorila, vestido de macaco, e aí a polícia tá investigando esse caso, lógico, né? Pelo menos isso. Mas olha como é que o jornal Los Angeles Times divulgou esse fato. Botaram uma foto, o Larry Elder tá abraçando essa mulher, que é uma eleitora dela, ele tá abraçando a mulher. Pegaram uma foto em que parece que ele tá encostando a mão na cara da mulher e botaram aqui, polícia de Los Angeles está investigando alteração envolvendo Larry Elder em Venice, que é um bairro lá de Los Angeles, né? Ou seja, tá havendo um altercation, uma briga, agressão. Deixa eu traduzir melhor. Polícia de Los Angeles está investigando uma agressão envolvendo Larry Elder em Los Angeles. Olha que coisa. Com a foto, dando a entender que ele bateu na mulher. Não. O que tá investigando é a mulher que vestida de gorila tampou um ovo dele. Isso aqui ele tava abraçando. Essa mulher tem um vídeo dele chegando abraçando ela. Ela é uma coisa de campanha. Só que o local, o momento da foto deu a impressão. Olha o que a imprensa tá fazendo com o cara. Olha que doideira isso, né? E eles falam aqui não que o Larry Elder que foi favorável, que recebeu ações afirmativas, hoje é contra ela. Ele é um republicano, é conservador, ele acha realmente que ações afirmativas tão exageradas, esse tipo todo de pauta da esquerda é um absurdo. Então, assim, de novo, o mais provável é o Gary Nilsson continuar. Mas seria muito legal se o Larry Elder ganhasse. E, lógico, eu falei no meu vídeo lá na democracia com buracos na Califórnia, lá no Visão Libertária, e agora tem aqui também vários outros problemas de fraude nas eleições. Meu amigo, esquece, eleição tá condenada daqui pra frente. porque, como eu falei pra vocês, à medida que a polarização aumenta cada vez mais na internet, nunca mais você vai ter uma eleição que as pessoas vão aceitar o resultado delas. Se preparem! Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.